Pessoal, apesar da chuva aqui em Andradina, tá caindo uma água boa aqui, né? Nós vamos falar sobre as renovações de frota que toda sexta-feira eu estou trazendo aí pra vocês. Tudo tranquilo com vocês? Tudo belezinha? Tudo certinho mesmo? Pois é, pessoal. Hoje eu quero trazer mais renovações de frota pra vocês, né? Que toda sexta-feira, se possível, eu estou trazendo. Mas antes de falar sobre as aquisições das empresas aí, eu gostaria de pedir pra vocês se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixar aquele like que ajuda bastante no crescimento e no fortalecimento deste canal. E sempre dá uma passadinha lá na minha comunidade, aqui mesmo no YouTube, eu sempre estou postando uma curiosidade, um meme, uma informação de alguma coisa que está acontecendo nas estradas, né? Como ontem eu postei lá, um recado aí, pessoal, é do Sul, pra ficar bem ligado, tá acontecendo umas tramóias aí nas rodovias aí, né? Pois bem, pessoal. E ao todo aí nós tivemos... deixa eu dar uma olhadinha na minha colinha aqui. Nós tivemos 15 renovações de frotas, algumas da Buscar, algumas da Comil, outras da Marco Polo. Então vamos começar falando sobre as renovações de frota. Tem algumas exportações aí também de algumas empresas, né? Começando então com as renovações de frota. A primeira renovação de frota, a empresa Via Transporte e Turismo da cidade Pedra Branca, no Ceará, está adquirindo um new senior sobre o chassi Mercedes-Benz LO 916. Então dá uma conferida aí nas fotos aí desse veículo aí. Inovação de frota. A empresa Transgrodoi, de Belo Horizonte, Minas Gerais, está adquirindo um Comil Campeão 3.45. Sobre o chassi Mercedes-Benz OF1721. O carro vem com ar-condicionado e 46 poltronas executivas. Então também confere os veículos aí dessa empresa que ela está adquirindo nas fotos, né? Inovação de frota, a empresa Levare, de São José do Rio Preto, está adquirindo mais um veículo aí, que trata-se de um new G7 Paradiso 1800 DD. Sobre o chassi Scania K400B 6x2. Uma grande novidade aí para a Levare, né? Levare está comprando bastante veículos aí com aquela poltrona Relax Starts, uma coisa assim, um nome meio grego aí. Grego não, inglês, né? Uma grande aquisição aí para a empresa, né, pessoal? Bom, próxima renovação, a quarta renovação de frota, a empresa Evolução Transporte de Turismo de Goiânia, está adquirindo dois novos new G7 Paradiso 1600 LD. Sobre o chassi Mercedes-Benz O500 RSD 6x2. Então, pessoal, confere as fotos aí dessa linda máquina que está indo aí, essas duas lindas máquinas, melhor dizendo, né, para a evolução. Sobre o chassi Mercedes-Benz O500 RSD 6x2. A renovação de frota, a empresa Marlinha Azul Turismo de Vitória do Espírito Santo, eu só tenho um vídeo recentemente, né, de um dos carros dela. Então, vamos falar a quantidade certinha para vocês. Ela está pegando quatro novos new G7 1800 DD. Sendo que os dois primeiros são o new G7 Paradiso 1800 DD sobre o chassi Volvo B450R 8x2. E também dois novos new G7 Paradiso 1800 DD sobre o chassi Scania K440B 8x2. Uma grande novidade da empresa, né? E vocês viram o veículo aí. E detalhe interessante que a Marco Polo está trazendo uma... É igual os carros lá do México, né? Estão colocando itinerário logo acima. Achei bonito isso daí, né? Conforme a foto está mostrando aí. Bom, sexta renovação de frota, a empresa Pássaro Verde da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, está adquirindo aí 40 novos new G7. Aí, pessoal, está vindo no meio 1050, está vindo no meio alguns trucados, né? O Paradiso 1200. E segundo informações que eu estou sabendo, dentro desses carros aí também está vindo LD e DD. Eu não sei a certa quantidade, mas tudo indica aí que são 40 novos veículos. E outras fontes que eu pesquisei dizem que são 60 veículos. Então, vamos ver quantos veículos realmente são, né? Então, vocês estão vendo aí, primeiramente, os 1200, Paradiso 1200, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RSD. E vocês estão vendo aí também o Paradiso 1050, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RS 4x2. Uma grande novidade aí para a Pássaro Verde, que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. Beleza? Sétima renovação de frota, a Comil está exportando 3 Comil Campeone Invictus DD, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RSD 6x2. E vocês estão vendo as fotos aí desses veículos aí, né, pessoal? Bom... Para a renovação de frota, a empresa Real Sul Turismo de Brasília, no Distrito Federal, está adquirindo, ao que parece, duas novas unidades do Nils G7, Paradiso 1600 LD, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RSD 6x2. É... Uma grande novidade aí para a empresa, né, pessoal? É... Você está vendo uma das fotos aí de um dos veículos, só pelo menos dois, segundo informações que eu estou sabendo aí, né? Bom... Ah... Nona renovação de frota, agora a renovação interessante da Buscar, a empresa CMW Transportes de Bragança Paulista, que fica no interior de São Paulo, está adquirindo uma unidade do Buscar Vista Bus 360, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RS. Uma grande novidade da empresa, pessoal, então, conferam as fotos aí deste veículo aí, beleza? e... Vamos lá... E aí 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 Pessoal, a décima renovação de frota Uma renovação interessante lá para a Sobral A empresa Rápido Sobralense Ela está adquirindo duas novas unidades da Marco Polo Sendo, primeiramente, um novo New Senior Sobre o chassis Mercedes-Benz LO916 Vocês estão vendo as fotos desse veículo aí E a segunda renovação de frota que a empresa está adquirindo Trata-se aí de um Paradiso 1800DD New G7 Sobre o chassis, ao que parece aí, pelo menos que eu percebi aí Olhando um pouco aí Trata-se aí de um Mercedes-Benz O500RS DD 8x2 Então, confere as fotos aí do DD aí, pessoal Décima primeira renovação de frota A empresa Transtusa Transporte e Turismo De Santo Antônio de Joinville Está adquirindo aí uma unidade do Caio F2400 Sobre o chassis Volkswagen 960 Urban E vocês estão vendo as fotos aí deste veículo aí Uma grande novidade para a empresa E... muito interessante essa renovação aí, né? Bom, décima segunda renovação de frota Uma exportação agora A empresa Movil Tours de Lima, no Peru Está adquirindo algumas unidades do New G7 Paradiso 1800DD Sobre o chassis Volvo B450R 6x2 É... uma grande novidade aí para a empresa, né? Décima terceira renovação de frota A empresa TCV da cidade de Bobo de Olosso É meio complicado mesmo, tá? Não repara não É... do país de Burkina Faso, na África Está adquirindo algumas unidades do New G7 Paradiso 1200 6x2 Sobre o chassis Scania K360B 6x2 É... uma grande novidade aí para a empresa, né? Pessoal, décima quarta renovação É... vocês estão vendo essa foto aí do... Do carro aí, né? Aí estão indo no fundo, de frente com ele Está vindo mais uma novidade aí para... Rápido Crateus aí, que trata-se aí de uns novos New G7 E... eu creio que deve ser... Esses carros aí devem estar vindo sobre a configuração Mercedes-Benz, né? É... LO 916 Uma grande novidade aí para a Rápido Crateus que está vindo aí, né? Bom... E a última inovação de frota, décima quinta Muita gente comentou no meu canal Falando sobre esses carros aí da Pedra Azul Então eu vou falar para vocês aí Ainda eu não tenho algumas informações que estão vagas Mas assim que eu tiver, pode ter certeza que eu vou estar trazendo, né? Bom... A Pedra Azul aí Ela está adquirindo seis novos New G7 Sendo dois DDs para 64 lugares E quatro LDs de 43 lugares Porém, pessoal, ainda não sei a motorização desse veículo aí Mas eles estão vendo as fotos do carro aí Montado já lá na fábrica da Marco Polo Assim que eu saber certinho o chassis Como é que vai ser esses carros aí Interno Estarei trazendo para vocês As fotos dele Por enquanto, só essas informações que eu tenho Beleza? Bom, pessoal Essas aí foram as renovações de frota de hoje, né? Caso eu tiver alguma informação Estou na área aí, beleza? E acho que eu vou trazer hoje Num quadro de notícias Tem bastante coisa que aconteceu aí Para vocês ficarem a par do que está acontecendo, né? E infelizmente, pessoal Daqui a pouco eu vou trazer outro vídeo aí falando Mas teve outro acidente aí da aviação Garcia E eu vou estar falando para vocês aí Como é que foi esse negócio aí E outras notícias aí, beleza? Bom, gente Fiquem com Deus Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative as notificações E até o próximo vídeo E eu fui!